Você deve ter visto recentemente aí um grupo de ativismo europeu lá, atacou uma obra de arte do Van Gogh, pois aconteceu de novo, outro grupo agora de outro país e de outra vertente acabou atacando também uma pintura, dessa vez não do Van Gogh, mas do Monette. Eu acho que o Toshi fica muito triste com isso, porque o Toshi gosta muito do Van Gogh, e eu também gosto bastante dele. Mas por que as pessoas estão destruindo as obras de arte, ou pelo menos tentando, né? Bom, primeiramente quero dizer pra vocês que as obras de arte passam bem. Acontece que jogaram esses molhos de tomate, sopa e purê de batata nessas obras de arte, mas elas são protegidas por uma película de vidro, né? Então, mesmo que eles tenham jogado essas coisas na pintura, acabou não atingindo a pintura em si, então elas não sofreram danos. No máximo que sofreram dano foi a moldura dessas pinturas. Mas o que esses grupos eles querem? Bom, esses grupos eles querem visualizações. É literalmente isso, eles querem visualizações, mas não pras pessoas que estão cometendo os atos, né? De terror, oh meu Deus, estão destruindo as pinturas. Mas eles querem visualizações pra causa deles. Aquele grupo da Inglaterra que atacou a pintura do Van Gogh, eles queriam que a gente parasse de usar combustível fóssil, basicamente. Então a ideia é falar, né? Que é importante pegar e lutar contra o combustível fóssil, acabar com o uso dele, utilizar coisas verdes e coisas do tipo. E depois, né, o grupo da Alemanha fez exatamente a mesma coisa, só que dessa vez, né, reclamando sobre, por exemplo, a gente tá com várias pessoas aí passando fome, pessoas também, sei lá, sem aquecimento em casa e coisas do tipo, né? Então, são causas e tem várias causas sociais aqui no Brasil, por exemplo, e eles simplesmente encontraram, né, nesses ataques a essas pinturas, uma forma de demonstrar o seu ódio em relação à sociedade e coisas do tipo. E a gente compartilhou isso, não é à toa que eu tô fazendo um vídeo sobre esse tema especificamente, né? Mas as pessoas elas ficam com raiva antes de ver o motivo daquelas pessoas estarem fazendo aquilo. E por quê? Bom, primeiramente eu quero dizer pra vocês que existe uma teoria da conspiração de que essas pessoas elas estão sendo financiadas pra fazer essas coisas, visto que isso faria com que a Europa ficaria, ficasse mais dependente ainda do gás da Rússia e coisa do tipo. Eu não sei dizer pra vocês se eu acredito nessa teoria mirabolante das coisas, até porque eu acho que você tem grupos de direita e grupos de esquerda que eles vão utilizar o máximo possível acontecimento, né, desses ataques pra deslegitimizar a outra causa. É sempre assim. Tipo, eu acho que a gente tá vivendo um momento político aonde, tipo, não importa se você quer fazer o bem, entendeu? Você vai ser diminuído. É importante falar sobre esse ponto de vista porque a gente tá vivendo uma época onde você tem duas vertentes pra você chegar no ponto positivo. Então, uma vertente pensando pelo lado econômico, outra pensando pelo lado social. E essas duas vertentes, elas estão constantemente diminuindo a vertente do outro lado, dizendo que essa daqui vai estragar o mundo e coisa do tipo, e que essa vai destruir tudo e destruir as Amazônias e tals. E, cara, sinceramente, eu acho complicado quando a gente pega e faz esse tipo, porque eu acho que pra funcionar as coisas a gente tem que dar as mãos, a gente não pode separar. Mas a gente tá vivendo, infelizmente, uma das épocas mais separadas do mundo. E cada vez mais as pessoas têm ficado extremistas pra mostrar o seu ponto, pra ficar famosas. E você até pensa, mano, tipo, pô, as meninas foram lá e destruíram o quadro, entre aspas, não destruíram, mas tentaram destruir o quadro do cara lá que fez ele, né? No caso, o Van Gogh. O Van Gogh é triste a história dele porque ele morreu e ele só foi ficar famoso depois da morte dele, né? Então, pensa só, o cara passou fome a vida inteira e depois que ele morreu ele começou a ficar cultuado, sabe? Todo mundo falando das obras dele e tals. Então é uma fortuna que nem mesmo o próprio Van Gogh acabou aproveitando, sabe? Então, hoje em dia, as obras dele são muito utilizadas pra simplesmente mostrar, olha só, eu tenho um Van Gogh aqui, ó, eu sou bilionário, alguma coisa assim. Então, é uma coisa de gente rica, de certa forma. É bonito, é maravilhoso, é sempre legal você ver ali exposto e tals, mas na maior parte das vezes é um negócio que simplesmente mostra mais status. É o famoso NFT da vida real, né? Porque é um token infungível, né? Não tem como você copiar um Van Gogh. Mas eu achei um artista pica demais. Assim como o Monet também, que foi atacado na Alemanha e tals. Eu acho muito triste que as pessoas estejam fazendo isso porque isso faz parte da nossa história, né? E, querendo ou não, os artistas não tiveram culpa disso, né? De que a gente chegou ao ponto que a gente tá hoje. Até porque você pensa, nem faz tanto sentido. Ah, vamos destruir aqui, então, as obras de arte porque a galera tá usando combustível fóssil, sabe? Não faz sentido. Mas, sei lá, não sei se eu acredito muito nessa teoria da galera aí que tá falando que é culpa da Rússia. Tudo hoje em dia tá virando culpa da Rússia, de certa forma, né? Mas, enfim, tá aí o vídeo. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois. Um grande beijo, um grande abraço.